Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui do canal, nessa aulinha muito especial de hoje nós vamos aprender a fazer a bolsinha LOL, olha gente que legal, a bolsinha LOL agora tá super em alta né, e hoje eu trouxe para vocês dois gabaritos que a gente vai poder usar nessa aulinha, o primeiro gabarito é esse que vem com o rostinho dela, tá bom, aqui você vai ter, olha, vai chegar junto com o seu gabarito a imagem do projeto, tá, e aqui tem todo um passo a passo também, dizendo como que você pode fazer, tá, como que você pode estar montando a sua bolsinha, tá bom, então às vezes a gente tem dificuldade de montar, né, e aqui já vem todo um passo a passo, certo, no finalzinho vem sempre o molde, né, com as indicações do que é cada parte, tá bom, Então, essa é a primeira parte, né, esse é o nosso primeiro gabarito, e o segundo é a cabecinha, né, é o cabelo LOL 5, tá, da nossa bolsinha, a gente vai estar usando esse modelinho aqui para fazer a nossa aulinha, certo, aqui nós temos a indicação, né, do gabarito com a franja dela, né, com o cabelo, com a franja, tá bom, vamos para a nossa aulinha então? Bom, nós vamos começar a montagem da nossa bolsinha pela base, tá, a base é composto, tá, por essas duas peças, tá, que vai no gabarito de vocês, e aqui nós temos todas as peças, tá, gente, do rostinho da nossa LOL, tá, aqui eu tenho a parte maior que vai os cílios, a parte branca, eu tenho a íris e a pupila dos olhos, tá, aqui eu tenho a boquinha também, pra gente que tem dificuldade de fazer boquinha, esse gabarito vai quebrar um galho que eu não tenho nem como explicar pra vocês, tá, vai, a boquinha e a sobrancelha, tá, pra, pra base, eu vou estar utilizando, né, esse EVA assim na cor da pele, da nossa LOL, Então, eu juntei aqui, eu mostrei pra vocês no meu outro vídeo como eu fiz pra duplar, né, o EVA, meu EVA era muito fininho, era de 1,5, se eu não me engano, então, eu duplei ele pra ficar de 3, pra ele ficar um pouco mais resistente, mas se você tiver o de 4 ou de 5, você pode fazer também, eu não fiz com o de 5 porque eu não tinha nessa cor, tá bom, mas se você tiver, a sua bolsinha vai ficar bem mais resistente, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, tá, vai composto pela base, o nosso rostinho, né, e aqui também vai a lateral, tá, que você vai tá fechando aqui, certo? Então, a gente vai começar riscando, né, posicionei bem bonitinho e vamos riscar. Risquei aqui a nossa base, né, dá pra vocês verem direitinho, certo? Aqui ao lado eu já vou riscar a minha bolsinha, uma ideia bem bacana é de vocês fazerem ela fechadinha, né, de vocês não precisarem colocar aqueles botões imã, né, você fazer duas vezes essa parte aqui, né, da nossa bolsinha, fazer duas partes dela e você fazer todo o contorno e depois sobrar um pouco pra você fechar ela com velcro. A gente vai fazer dessa forma porque a que eu vou fazer aqui é o modelo necessaire, tá bom? Vamos lá, então, vou tá riscando duas vezes. Duas vezes. Uma folha de enviada pra você fazer essa bolsinha, pelo menos essas duas partes, tá bom? Eu peguei uma folha não muito grande, certo? Risquei e vou tá cortando, tá? Daí... E vou tá cortando, tá bom? Agora eu vou pegar o meu gabarito e vou tá recortando as partes, certo? Primeira parte a gente vai tá fazendo um preto aqui pra essa parte maior dos olhos, que é a parte dos cílios. Tenho essa parte branca, né, que é a parte da pupila, né, da íris, né? Depois eu tenho aqui pra cor dos olhos, certo? Aí aqui a gente vai repetir o preto também, tá bom? Pra gente tá recortando as partes. Já a boquinha a gente vai fazer num tom de rosa bem clarinho, um rosa bebê, certo? Vamos lá, então, né? Vou tá riscando com vocês aqui. Deixa eu explicar a parte do preto, né, gente? Que é a posição dos cílios. É muito importante esse passo, tá? Eu vou tá riscando. Lembra que eu falei na última aulinha que você não precisa botar força na hora de riscar, né? Pra você não rasgar o seu EVA e não danificar na hora de cortar, tá bom? Então, somente essas peças que tem esses minis detalhes, né? Certo, gente? Cortei um lado. Aí eu vou virar pra fazer o outro. Porque os cílios tem que tá do lado contrário, né? De um lado e de outro, tá, gente? Então, muita atenção na hora de você tá cortando, que é pra você não dispensar tempo e nem material, tá bom? Assim, pra ficar dessa forma, tá bom? Da mesma forma, nós vamos fazer aqui a parte branquinha. Duas vezes. Esse aqui não precisa virar porque ele já é... Ele já é o mesmo tamanho, né? E é do mesmo sentido. Virei. Risquei. Agora a gente vai pra parte dos olhos, né? Da cor dos olhos. Aqui. E você vai fazer isso em toda essa parte, tá, gente? Vamos fazer pretinho ali também. Vamos repetir. Tá bom? Aqui, pra sobrancelha, nós vamos estar utilizando na hora que a gente for fazer o cabelinho. Porque a sobrancelha é da cor do cabelo, tá? Pra boquinha, eu utilizei... Pra boquinha, eu utilizei um IVA bem rosinha, tá? Que a gente vai fazer aqui. Começa sempre aqui por baixo. Pressiona um pouco o gabarito, porque eu coloquei um pedaço bem pequeno, né? Então, pode ser que ele se movimente na hora de arriscar. Pressiona um pouquinho, risca a primeira parte de cima, faz a primeira parte de cima, depois a segunda vez. Pra você não correr o risco de arriscar errado, ou o seu IVA se movimentar e sair torto. Tá? E fica assim. Tá, gente? Então, nós vamos cortar toda essa parte. Eu vou cortar aqui com vocês a parte da boquinha, pra gente ver como que ele vai ficar. Tá bom? Pra vocês verem como deixar um acabamento bem bacana na hora do corte. Movimento é só o IVA, tá? Deixa que a tesoura faz só o trabalho de usar todo o fio dela. Não, ficou assim a nossa boquinha. Olha, gente, que mimo. Daqui a pouco a gente vai sombrear, né? Essas laterais aqui e vai fazer o detalhe do centro, tá bom? A gente vai fazer tudo isso e todas essas partes, tá bom? Vamos lá, então? Agora nós vamos pra parte do cabelinho, tá? Esse aqui vai ser o gabarito que você vai receber na sua casa, tá? E o molde, tá bom? Aqui a franja e a descrição, né? E aqui o modelinho da LOL, tá bom? Então, nesse aqui a gente vai estar fazendo no IVA com glitter. Aqui. Tá, eu peguei esse glitter mais fechado, né? Nós temos aí glitter que são mais abertos, que parecem mais um bege, né? Mas esse aqui já é o mais indicado pra esse modelo de LOL. E como ele é um IVA com glitter, a gente vai riscar uma vez, tá? Vou posicionar aqui. Vou fazer primeiro essa parte. Deixa eu ver se dá pra fechar aqui pra fazer os dois juntos, olha. A gente já aproveita só um lado aqui e dá pra fazer mais de um, tá vendo? Deixa eu puxar mais pra cá. Pra vocês terem vendo direitinho. E ficou assim o nosso molde, tá? E nós vamos estar fazendo esse corte em todas as peças que nós riscamos, tá bom? Já volta pra gente estar montando a nossa LOL. Bom, agora aqui, né? Depois de recortado, os olhinhos que nós riscamos, tá? A gente vai fazer a colagem, certo? Eu já tenho um aqui prontinho, já, pra me dar a direção, né, gente? De como vai ficar, né? O nosso cílio. Viu que esse aqui ficou pra um lado, esse aqui vai ficar pro outro, tá bom? Então, a gente vai montar aqui, né, a parte pretinha. Então, a gente vai posicionar. Você vai ter todo esse direcionamento no seu gabarito. É, na folha do seu gabarito, tá bom? Aí, a gente vai posicionar aqui. Pega a cola instantânea, você posiciona e cola. Já posicionando, depois você vem colando onde vai precisar mais, tá bom? Se precisa que ele fique coladinho, já fique no lugar. Tá? Aí, agora aqui, nós vamos pôr a cor dos olhos, né? Dessa forma. Posiciona bem direitinho. É a mesma coisa aqui. Essa parte, eu acredito, é a parte mais rápida da nossa bolsinha, tá bom? Mas ela, a gente pegando o jeito, né, e usando o gabarito corretamente, é muito rápido que a gente termina. Que a gente consegue produzir. Aí, aqui, assim. Pronto. Ó, como é rápido, praticamente tá prontinho já. Aí, agora aqui, nós vamos trabalhar com a luz dos olhos, né? A gente vai precisar de tinta branca. Dessa vez, eu vou estar usando tinta, porque ele não... O giz pastel não pode fazer esse efeito que a gente precisa, tá bom? Aí, aqui, eu vou pegar um boleador que você tem aí, né? Que tem uma ponta maior que a outra, né? Uma bolinha. Você pega, tem que olhar a posição do outro olho pra fazer certo. Vamos lá, aqui, pra cá. Aqui. Né? Vamos fazer direitinho. Agora, eu vou pegar um outro boleador, tamanho um pouco menor, vou fazer três bolinhas. Uma, duas, três. Vou reforçar essas bolinhas pra elas ficarem certinhas, sem falha, nenhuma maior que a outra. Tá? Agora, eu vou pegar a pontinha do meu riscador e vou fazer outros pontos pequenos aqui, próximo desses que nós fizemos maiores um pouquinho. Certo? E vai ficar assim. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui a luz, tá? Vamos guardar aqui. Eu vou estar usando um giz pastel, tá? Beio bem velhinho, vou estar pegando aqui o meu dedo anelar. Você pode usar qualquer um, mas o anelar é melhor porque ele não tem tanta força. Então, você, se tiver de danificar a peça, não danifica tanto. Né? Então, eu vou pegar aqui de fora pra dentro e fazendo só assim, tá bom? Aí, eu já vou estar fazendo a iluminação aqui da pupila. E aqui a parte também da cor dos olhos, né? Já pra deixar esse efeito mais iluminado. Certo, gente? Aí, vai ficar assim. Tá bom? Agora, nós vamos pra montagem da nossa bolsinha. Ficou dessa forma os olhinhos. Vamos pra montagem, então. Tô aqui com todas as nossas partes da nossa bolsinha recortadas, tá? Esse aqui é o lado que nós riscamos e cortamos. A gente vai estar utilizando o outro, tá? Pra estar fazendo aqui os detalhes, tá? Já sabemos, então, que essa é a parte da frente, né? Tem as orelhinhas. Então, a gente vai fazer aqui o detalhe do rostinho, que é o queixinho, tá bom? Você vai ter essa orientação lá na postila, que vai junto com o seu gabarito, tá? De como que vai ser o formato que você vai estar fazendo do seu rostinho. E vai seguir sempre a orientação. Vai estar seguindo sempre a parte da orelhinha. Vai seguir, né? Arredondeando, tá bom? Arredondando. Tá bom? Vamos lá, então. Se você quiser fazer com tinta, né? Você pode fazer com pincel úmido. Eu vou estar fazendo aqui com vocês com o nosso giz pastel, né? Considerando que muitas ainda não têm habilidade com a tinta. Então, eu vou estar pegando o meu pincel deitadinho, tá? E vou estar sombreando. Um lado e do outro. Um lado e do outro. Eu vou estar esfumando isso aqui. Vamos tirar toda essa marcação, deixando isso mais suave. Certo? Agora nós vamos pegar uma régua, tá? A régua que você tiver aí pra estar fazendo o vinco da nossa bolsinha. A gente vai virar aqui, tá? E vai fazer o vinco justamente nessa parte aqui que tem a... Que é o final do nosso risco, né? Vou pegar aqui o riscador, tá? Você vai fazer uma pressão, mas você não vai fazer com o palito em pé. Você vai fazer com o palito deitado, tá? Que é pra você não rasgar o CVA. Então, você vai só marcar. Você passa duas vezes e já tá bom, tá? Você vira aqui. Tá certinho a sombra, olha, tá vindo pra cima, então tá ok. A gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. O palito deitado, tá? E a gente vai vincar. Duas vezes apenas, a gente já consegue. Tá? Então, você volta aqui e vinca. Certo? Agora a gente vai pegar a parte aqui da nossa bolsinha. Aí a gente vai tentar colocar na mesma medida, tá? Você dobra aqui pra achar o centro. Achei o centro. Você vai posicionar aqui. Procurando deixar sempre o mesmo tamanho pra todos os dois lados, tá bom? Tá bom? Aqui, né? Vamos deixar a parte riscada pra dentro. Acho que tá. Então, aqui, eu já pego a minha cola e já dou um pingo aqui, né? Pra gente não deixar mais esse aviar se movimentar. Pronto. Agora, a gente vai fazer aqui. E vai fechar. Sem muito acesso, tá, gente? Já tá tomando formato aqui na nossa bolsinha. Depois a gente só vai fazer o contorno aqui e aqui. Mas antes disso, a gente vai montar ela, o rostinho. Né? Vamos colocar aqui primeiro a franjinha. Gente, olha que coisa mais linda. Olha, uma dica, é sempre esse lado da franja vai ficar sempre perto da orelha, tá? Então, esse aqui, essa aqui é a medida correta, tá? Pra você tá colocando. E vai ficar assim. E aí, a gente vem aqui com o olhinho. E com o outro olhinho. A boquinha. E a gente vai fazer só uma curvinha aqui pra seu nariz. Olha que coisa mais linda, gente! Nem você não acredita que foi você que fez, né? Então, mais um detalhe aqui, tá, gente? Que a gente não pode esquecer. É a parte da sobrancelha, tá? E a parte também da franja tem um detalhe. Tá bom? A franja, vocês viram que ela tem esse movimento, né? Esse movimento, ele vai ser levado por um risco que você vai fazer, olha, pra dar um outro movimento pra sua franja. Certo? Então, aqui, eu vou tá riscando, pegando da parte de baixo pra cima, tá? E você vai levar sempre pro centro. Vamos lá? Você vai lá e risca sem botar muita força, tá? Senão, você rasga. O IVA com glitter, apesar de ele ser um pouco mais forte, mais grosso, ele tende a riscar também, tá bom? Você vê, ó, tá ficando aqui o vinco, tá vendo? Aí, você vem pra esse aqui e bota pra dentro também. Vai riscando sempre pra dentro, tá? Aí, tem esse aqui que você pode fazer ele pra cima. Tá? Não sei se dá pra ver aí, dá pra ver direitinho, né? Tá bom? Aí, a gente vai tá fazendo a parte da boquinha. Tá? Na verdade, já fizemos a parte da boquinha, né? A gente vai tá sombreando. Vamos sombrear essa boquinha, gente. A gente vai pegar aqui um giz pastel que seja um rosa, um pouco mais escuro, né? Pra tá deixando essa boquinha com uma... Com uma... Como é que eu posso dizer? Uma sombra, né? Vamos lá, pegar o dedo aqui. Pegando sempre o outro lado, depois do risco, tá? De fora pra dentro. Movimentos circulares, tá bom? Tá bom? Fica assim. Sombreadinho, você viu que ficou com um pouco mais claridade pra dentro. Bom, agora a gente vai aqui pra montagem, né? A gente já colocou aqui, já posicionou, né? A parte do acabamento lateral. Agora, nós vamos fazer a montagem, tá? Vamos posicionar aqui a cabecinha, tá? Sempre considerando aqui essa parte da franja, tá? Perto da orelha. Aí, a gente vai... A gente vai tá colando, pra tá posicionando já pra ela não se movimentar. Aqui. Mesma forma aqui do outro lado, tá bom? Certinho. Cuidado com os excessos, tá? Aí, agora a gente só vem... Ajustando aqui, colando as outras partes, né? Pra garantir aí que ela fique firme, tá bom? Certinho. Agora aqui a nossa franja já tá com movimento, a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Posiciona direitinho. Olha, a cola instantânea, ela não é muito bacana pra colar e ver com glitter. Mas eu vou tá tentando aqui. 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 Deixa eu pressionar um pouquinho que ela cola. Gente, é muito bom você reforçar a colagem, porque você vai oferecer pra criança, né? Então, a gente sabe que criança é um bicho curioso, né, gente? Então, eles vão querer tá pegando, olhando. Se você não colar direitinho, eles metem a mão e puxam. Então, melhor você garantir aqui a colagem correta, tá bom? Aí, aqui, eu vou já tá colando no olhinho. Certinho. A gente bota só a sobrancelha, que a gente não cortou ainda, mas é já que a gente corta, né? Então, pingou aqui e já... Deixa eu ver. Pronto. Garantiu o posicionamento, tá? Sempre garantindo que ela fique na mesma direção aqui também, tá bom? Pronto. Agora, você vem colando as laterais, olha. Coloquei a mão aqui, ainda não tava seco, né? O olhinho. Mas aí... A gente arruma. Pouca cola, tá? Cuidado. Eita. Pronto. Aqui, vamos só colocar a nossa boquinha também. A gente já vai posicionar. Vou fazer aqui também, vou fazer logo com vocês, o narizinho. Vê aqui o centro. E vou tá fazendo o nosso narizinho. Vamos lá. É só um C de cabeça pra baixo, digamos assim. Bem pouquinho. Esfuma. 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 Cuidado com o dedo sujo. Esfuma. Pronto. Agora, você vem aqui, bota um pinguinho de cola na sua boquinha pra posicionar ela. Aqui, no centro. E... Eita, foi. Dado pra colar certinho. Tá? E você cola aqui a lateral. Como é uma peça pequena, a parte da boquinha, é pouca cola, né? Precisa de muita cola, não. Tá, gente? Então, praticamente aqui à frente da nossa bolsinha. Aí, a gente vai pegar aqui pra tá recortando a sobrancelha, né? Que nós não fizemos. Eu vou pegar aqui, vou voltar com o gabarito. Um pedaço de VA aqui. Deixa eu reservar aqui a nossa bolsinha. E vou tá fazendo a sobrancelha. Vamos lá. Pega o meu riscador. Sobrancelha. Vira. Faz o outro lado. Gente, o charme, essa sobrancelha também, querendo ou não, ela deixa a peça muito, ela deixa a peça muito charmosa. Né? Então, a gente vai recortar aqui. Tesoura em pé. Movimenta só o EVA. Você sempre manter essa forma de movimentar só o EVA. Pra qualquer peça que você fizer, o tamanho que for, você não tem erro, tá? Vai sair sempre do tamanho que tem que sair mesmo, sem erro. Dependendo da peça, é o tamanho da tesoura também que vai influenciar no acabamento do corte. Certo? Então, a sobrancelha. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Então, vamos colar a sobrancelha, né? Gente, já tá quase acabando, tá? É uma bolsinha muito rápida e fácil de fazer. Então, acredito que dá pra fazer em produção, né? Os gabaritos vieram aí pra facilitar, né? Pra facilitar a questão do trabalho. Eu vou colocar essa sobrancelha aqui pro lado, tá? Apesar de não ser, assim, o modelo dela, eu vou colocar. Tá? Então, pra você que trabalha com produção aí, o gabarito, ele ajuda muito. Porque você já deixa um monte riscado. Depois, só corta e vai montando. Muito rápido você faz. Tá, gente? Então, tá assim. Né? Agora, a gente vai fazer o acabamento lateral. Certo? Bom, vamos lá. Aqui. Aí, eu vou tá passando cola aqui nessa parte. Lembrando que não precisa ser muita cola. Aí, você vai pegar no contorno aqui do seu rostinho. Eu vou fazer o contorno e vai fechar aqui. Pronto. Segura um pouquinho. Confere aí se não saiu cola dos lados ou dentro. Tá? Aí, agora a gente vai finalizar. Vai fechar aqui. Vamos lá. O vinco, ele serve pra isso. Pra dar esse movimento pra ela. Não somente pra gente conseguir fechar, mas pra facilitar a colagem também. Espalha. Opa. Espalha. Vem pra aqui. Agora. Vira de frente. Aí, você já vai lá na direção. Segura um pouquinho. Tá? Cola instantânea. Por mais que tenha o nome de cola instantânea, nem sempre ela cola na hora. Tá? E olha, fica assim aqui. Tá? O firma se colou aqui, né? Se não colou, você vem com a cola de novo e passa. Feche fixa e diz que está todo colado. Certo? Tá ficando assim. Tá? Aqui e a nossa frente. Tá quase pronta a nossa bolsinha, gente. Tá coisa mais linda, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer... Olha, você pode colocar um velcro e fechar ela assim. Né? Ou você pode fazer da forma como eu quero fazer, que é colocar esse outro lado que nós cortamos duas vezes, lembra? A gente pode fazer assim e botar ela pra fechar assim. Pegando aqui, sempre tá na direção do rostinho. Você pode botar pra fechar assim. Vocês acham? A gente pode estar fazendo. Aqui de fora. Pra fechar aqui. Ó, a gente pode fazer ela assim, numa bolsinha. Vamos fazer? Deixa eu ver se a gente consegue colocar ela desde aqui. Puxa pra cá pra fechar aqui. Olha. Fica legal assim também, mas pra uma necessaire, né? Fazendo com EVA mais grossinho, isso aqui não fica tão aberto. Tá bom? A gente pode fazer dessa forma. Então, eu vou estar passando cola aqui. Tá? Lembrando de colocar a parte do risco sempre pra dentro. Aí, você coloca aqui. Bem nessa divisa, bem nessa marcação. E pode finalizar fechando assim. Vai ficando assim. Aí, aqui a gente pode pôr um velcro. Aí, aqui a gente já vai dar uma colada, tá? A gente já vai fechar aqui. Tá? Já deu uma coladinha aqui com a cola instantânea, que é pra ele não ficar abrindo aqui dos lados, né? Certo? Aí, aqui a gente pode... A gente vai pôr um velcro, né? Peguei um velcro aqui bem velhinho já. Você deve ter aí na sua casa, né? Se você quiser aqueles botões magnéticos também, fica bem legal. Ou se você quiser, você não precisa fazer essa cobertura que eu fiz. Tá bom? Aí, eu vou pegar aqui... Eu vou ver se eu consigo colar com... Com a cola instantânea. Que é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar com a cola instantânea. Colocar aqui. Certinho. Aí, eu vou virar aqui pra botar ela bem na mesma direção, tá? Vou ver aqui direitinho. Assim, ó. Tá? Aí, eu vou tá colocando a cola aqui no velcro. E vou tá colocando aqui na direção que fica bem apertadinho. Vou testar agora se dá pra abrir, né? Bem devagar. A gente nunca se sabe, né? Tá? Então, ficou assim, tá? Deu pra colar o velcro com a cola instantânea. Que bom. Tá? Então, colou e abriu. Tá? E aqui fica assim. Tá? Essa lateral. E a frente. Tá? Então, gente. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada por ela. Tá bom? Isso aqui pra você dar de presente. Pra fazer de lembrancinha também pra aniversário. Né? Mamãe que faz sempre o tema LOL. Se elas tiverem esse tema aqui, já fica muito mais fácil. Tem também o nosso gabarito com o rostinho universal. Você pode só tá adaptando o cabelinho. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e a presença de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau. Beijo da LOL pra vocês. Mua! 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 A CIDADE NO BRASIL